Ele deve ter um negócio, as toporosas, as toporosas, as toporosas, pega ele, sabe? Mas quando ele tá inteiro, assim, que a saúde tá mais ou menos, meu amigo! Fala, rapaziada! Tudo beleza com vocês? Eu sou o Wendelir e estamos de volta no canal WLPS KS trazendo pra vocês mais um capítulo aí do Bayern de favela que tá atropelando. Até agora são 18 pontos, faltando um pontinho apenas pra poder ser campeão, né? Seis jogos, seis vitórias. Deixa eu ver como é que tá o nosso time aqui antes pra mostrar pra vocês. Nosso time tá imbatível aqui, ó. Seu Antônio, Zahá, molecada toda, toda piranhona mesmo. Os caras querem saber, não. Os caras querem jogo, meu amigo. Os caras querem jogo. Então, sem muita resenha, sem muito blá, 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 a gente vai pra cima dos caras, meu amigo. A gente não quer saber, não. Vamos partir pra cima, beleza? Vamos procurar nosso primeiro adversário de hoje. IbraSueco é o nome do time do Sacaninha. Nós vamos de vermelho. O que deu vermelho é bueno. Nosso querido time muito, muito bom com o Ganagaiê. O time do cara é um time mais ou menos. O time de Aretu, Batuai, Sirgutson, se não me engano. Sons, Teleg, Krišoviak, Sanches, Otamendi, Darmian, Aurier e Harte. Harte, moleque, Harte. Semione é a treinada deles, então vai vir muita pancada, muito tiroteio, muita pancadaria nesse jogo, mano. Olha o bagulho aqui é louco. Meu Deus. Bora, 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 bora. Tchau, mano. Nossa senhora. Que isso. Ih, 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 não tem jeito, Kami Miralas é o nome da fera, mano. Ele, essa fechinha, sabe o que tá com sinuca, velho? Parece que foi isso, cara. Olha que jogada. Parece que é só, ó, taquinho de sinuca mesmo. Foi só aquele pontinho que precisava, cara. Miralas pra jogar nas pontas, não sei porquê, não tava conseguindo com ele, mas na lateral parece que ele melhorou muito ali, ó. Ainda é só pro Zahar aí. Aí ele erra. Zahar não tem jeito, fila da mãe erra mesmo. A não ser pelo fato de pegar de novo. Aí sobe pra ele, o comigo não erra. O nosso querido Kami Miralas não erra a batida coisa no cruzado, olha só. Já é que ele, se ele vinha numa fase ruim, nós tínhamos, né, no começo da temporada, os caras queriam vender ele, eu falei, não, gente, é o Miralas, o Belga, tá certo que não é mais aquela sensação, né, que falava que ia ser um raro, gente, tá, mas... Você vem na frente, lá vai ele. Trocou. Trouxe pra dentro. Seu Antônio? Pô, seu amor. Nossa, bateu. Salve pra quem tá impedido da raça, fila da... Fila da Chelsea. Hora que pegar um Cristiano Ronaldo, que o cara via voando, aí noleu. Ó, o Zahar fez o gol, milagrão. Que milagre. Moleque Zahar, velho. Mas também depois desse passe aí do Lallana, deixou na cara do gol, ó. Toma. Só fazer. Nossa, bora passar debaixo das pernas do nosso... Goleiro, goleiro, goleiro raro, tch. Não, não, cara. Faz o gol, Miralas. Deve jogada dessa todinha só pra... Aí é... Aí é... Nossa, eu ia falar, é sacanagem. O Ganaga aí fazendo gol, é sacanagem, mas... Segurou. Tá um time muito envolvente. Tá um time envolvente esse time. Não é possível que o Kevin Miralas de novo. Não é possível que o Miralas... Eu não acredito, cara, que o Miralas. Não tenho condições de acreditar nisso. Eu não consigo acreditar que é o Kevin Miralas que tá fazendo essa bagunça toda nesse jogo. E lá vai o Kevin Miralas pra mais uma partida sendo o pica de jumento do time. 4 a 0. 3 gol do Miralas, meu amigo. Seu Antônio, seu Antônio, ele deve ter um negócio. As toporosas pega ele, sabe? Mas quando ele tá inteiro, assim, que essa luta tá mais ou menos... Meu amigo, seu Antônio bate coisando por nojo. Não erra, não. Agora é pra ver se eu zarrar. Zarrar 6 a 0. Não tem choro. Não tem brincadeira. Não tem massagem. A gente quer saber de gol. Vamos pra cima. 6. Vamos. Vamos pra cima. Rapazes, nosso querido Bar... Barclay, sei lá como é que eu tô falando nesse caso. Ó. Nossa. Na verdade não foi pra ele que eu toquei. Foi pro outro. Mas... Será que agora? Pintou mais um. Trouxe pra dentro. Ah, vai, seu Antônio. Cortou pra lá. Pênalti. Ah, não. Daqui. E acaba a partida. Nós conseguimos nossa primeira vitória aqui. Na verdade, era um pontinho que a gente precisava. Mas o Miralas falou, não, deixa que eu... Eu vou pra cima dos caras. Eu vou... Vou fazer os gols. Miralas foi o melhor da partida. Fez 3. Zarrar fez 2. O time funcionou. O Ibra sueco não aguentou a pressão. São 6 mil coins pra nós. 6x0 foi o placar do jogo. E com isso a gente pula pra... Qual a divisão agora? Deixa eu ver. Ah, foi melhor. Durante a partida nós comandamos melhor a partida, né? Subimos então pra quinta divisão, se eu não me engano. 6x1, Edas. 21.7 jogos. 7 vitórias. E agora o bagulho é que tá louco. Pioche. Agora, meu amigo. Agora. Olha o Valgão. Vamos do Real ali. Agora. Estamos na quinta divisão. E agora o bagulho começa a ficar louco. Nós já vamos procurar o nosso primeiro adversário da quinta divisão. Lembrando que até agora nós não perdemos nenhuma partida nessa série nossa do canal, né? O Miralas, o Seu Antônio, os caras tá voando, filho. O cara falou pra mim ainda. A gente quer ir pra cima. Vamos tentar bater o recorde mundial, que é de 129 vitórias aí. E vamos pra cima dos caras. Quando deixar o adversário a gente volta. Fico, nós vamos pegar muitas qualidades. O time é bom, mas não tão bom assim. Dá pra jogar de gol pra igual. Porque o Lukaku é sem vergonha, ladrão. Tem o Mertens. Tem o Gomes. É um time que o cara vai pela pacorreria. E nós temos ali um time muito poderoso do nosso lado. Que é o Antônio, o Zarrá. Os caras não pipoca não, velho. Nosso time é o time da vira. Pênalti. Pênalti. Meu Deus. Já começamos já sendo assaltados na divisão, né? Mano, o cara fez duas faltas seguidas, velho. E o cara não deu nada, velho. Nossa, Miralas. Tá escapando o cara. O cara tá... O cara tá por aparelho. Preciso fazer uma zero. Esse tipo de cara aqui é o cara que você faz uma zero pra ver se... Para com essa tocação. O cara acha que tá no time do Barcelona, sabe? O cara acha que tá lá no time do Barcelona. Vem o vídeo monstros. Apa Costa vai chegando. Apa Costa não da terra. Tá. Já deu bola na frente. Já mandou o seu Antônio passar. Já deu o passe forte. Trouxe pra lá dentro. Mentira, enganou o ovo na casa do Bo. Trouxe pra cá de novo. Passou na frente. Que igualou. Ah! Que golzinho sem vergonha. Mano, tô com irritação no olho. Que tá foda. Tem colírio já, mas não adianta não. Mas mano, que gol reserva foi esse aí? Sério, na moral, velho. Não vou falar assim que eu fico constrangente de ver esse gol. Não, porque gol é gol. Feio, bonito, mas velho. É muita resenha quando eu der esses gols. Olha, a bola bate, eu tentei duas chapadas, os caras travou. Aí a hora que eu chuto, a bola trava no pé do cara. O goleirão dele acha que dá, não dá. E aí ele cai igual uma... Nossa! Agora sim, eu posso falar pra vocês que esse foi o golaço. Esse aí não foi a resenha não. Esse foi o gol, mas é golaço mesmo. Olha só. Tabelou. Tocou pro John Cresson. John Cresson recebeu, já tirou. E aí, meu amigo, batendo cruzado, o Barclay não erra. Menos poste de bola, mas nós temos mais chute para o gol. E o resultado é favorável pra gente. 2x0. Não tem conversa. Nosso time vai atropelar mesmo. O time tá boa. Achou, né? Vou dar a bola aqui. Impedido. Não tava impedido esse cara, velho. Fala pra mim, por que ele não tava impedido, hein? Será que tinha uns sem vergonha aqui embaixo dando condição? Será que era moreno? Tô vendo. Nossa! Que filha da mãe, velho. Agora morreu, hein? Agora eu vi que morreu. Vai cortar pra cá? Aí. Ele não tentou cortar pra cá, não. Ele que errou mesmo, mas... De qualquer forma, eu acho que foi muito bem. É, o Belo Ot empatou. A gente tinha 2x0 no placar e os caras pegou nós. Agora fodeu. Agora moiou. Agora moiou. Agora moiou, babai. Ele vai. Ele vai. Se o nome dele é Zaha, vim. Vim. Vim pra caixa. Você também. Sempre pagando, tá? Que golaço, mano. Agora foi bonitinho, hein? Seus... Ah, você não... Mostrou só o gol do Zaha e parece até que foi um gol feio, mas não foi isso, não. Até início os caras querem menosprezar o meu time. Nossa. Que... Que isso. Esse goleiro merece um aumento salarial. De golpe desses caras, hein? Aí. Que golaço, cara. Que golaço. Ixi, ligou a baratinha. Ligou a barata, ele vai embora. Seu irmão Antônio fica louco, velho. Eu queria saber o que que tá acontecendo com esses atacantes meus que pegam na bola e os bichos mordem. Eu dei o carrinho com outro cara. Aí agora sobrava pro meu outro jogador. O que que ele fez? O comando do outro jogador ficou pra ele. Ele deu o carrinho também. É isso. 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 Não tem conversa, não. Nosso time, ó. É o que me voe. Estilo Barça. Estilo City. Estilo todos os times do Pepe. O time é foda. Seu Antônio já vai chegar a marca de 900 gols em 10 partidas. Pior que só mostra o chute final. Mas não mostrou toda a jogada. A jogada linda, entendeu? Acabou o jogo. Acaba o jogo. E nosso time deita o cabelo, fi. Mano, seu Antônio nessa partida. O outro foi o Kevin Miralas. Seu Antônio assumiu a parada. Melhor da partida. Fez dois. Seu Miralas não fez gol, mas distribuiu o queijo. Entregou a rapadura setinha para os caras. 5x2. Já começamos aquela divisão com 3 pontos. Nosso time não estava brincadeira. Mas fica muito claro para vocês que dá para jogar com um time mais barato mesmo. A gente está desde a décima divisão. Sem nenhuma coisa. Sem nenhum fã-pont. 28 jogos. 28 vitórias. 28 jogos. 28 vitórias. O time está muito bem. E com isso, a nossa série vai caminhando muito bem. Então, galerinha, se vocês querem comentar uma coisa, querem dar opinião, querem dar sugestão de algum jogador para montar, comprar aqui para melhorar esse time, é só deixar aqui embaixo. Beleza, galerinha? Valeu demais pela moral. Se você gostou desse vídeo, já curte aqui embaixo. Se inscreva no canal e compartilhe, tá? Tamo junto. Aquele abraço. Eu fico nessa. Até a próxima. Pui! Tchau, 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 tchau.